Beat tá, eu tô, as beat correm atrás Cê pode ir pra meu kit rápido, senta ação Onde a grana tá, eu tô, na cristal da onda Os moleque tão vivendo o que você sonhou Elas ficam pra mim, vem sonho, pousando bem na minha vida Não importa pra nós, eu fico parado na vaca e no céu Suave de alelo, tem noite no teste, I'll give you my cash in darling Tô vivendo, mas tá, a gente dá atenção Que o mundo tá certo, eu tô mais aí Aí, do frenco mestre, acerto família Salsa Salsa Chama Geral Uou, 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 uou Onde eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, é guitarra Hip, hop, hip, hop Onde eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, é guitarra Hip, hop, hip, hop Esse é o Jean que invocou a Bloody Mary Comédia, certeza que é o Jean Carrey E aí, um homem que não faz um filme Sinceramente, truta, não faço parte do crime Pode ir pá, mano, que o mano dá rima louca Jim Carrey É o Jim Carrey que cê se foda, tá suave, né? Camila da Itália, suave, eu chuto você, Joyce Atalaia Mas tá suave, cê sabe, meu mano, o que eu faço Até porque, né, meu truta, cê sabe que não Ah, vou avante e não pule Até porque você tá machucado Eu sou MC de cura, então eu sou o Jim Cury Tá ligado, mano? Só se me é fraca, parça, então investigue Eu vou te explicar uma coisa, parça Eu mexo com o tempo, não vou explicar do prestágio que eu tive Suave Nossa, senhora Demorou, demorou, demorou Aí, cê sabe, né, meu mano Que eu vou chegando e minha rima é uma beleza Pode ir falar até que eu sou fraco Mas na última estudante cê sentiu bem A força da minha fraqueza Pode ir pá, parça, que a rua é nóis Você é bonita, eu sou feio, foda-se, eu niambi Mas muita que nóis, suave Cê tá ligado, você é fraco, parça, não manjado improvisado Eita bom, os moleques tá ficando aliviado Caralho, aí, família Barulho com vontade, certo? Quem gostou das rimas do Dopré faz muito barulho Quem gostou das rimas do Jim faz muito barulho Aí, Dopré 1x0, certo? Agora Mineiro contra Munhá Pode ir pá, morra, fumaça Não, eu fumaça Sai da tumba Só o sol, DJ É que não se chama É, pra que ele... Como é que ele quer derrubar É, pra que ele... Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver ela e beijar E, 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 e... Quero ver matar ele E, 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 e... Quero ver matar ele E, 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 e... Então se liga, meu parceiro, só na caminhada Então se liga, Peppa Pig, logo dando improvisada Cê tem que notar o meu pé Realmente tenho que falar De nós dois vai ser o único lugar Que na improvisada cê vai alcançar Nessa cê tem que notar É que a minha casa é a batalha Então eu tenho que vir como se fosse no meu sofá Então não tá ligado que eu sigo no improvisado Cê não tá rimando Peppa Pig, cê não tá constando Então se liga, meu parceiro Manda o trap o dia inteiro Pode ir pra mano Peppa Pig tá rimando Rima com a minha pantufa Agora cê vai ter que notar A porra não é trap Cê é bumbeb, cê tem que respeitar Se liga com esse pé na mão Então cê vai ter que notar E se eu tirar e rimar descalço O que cê vai me atacar? Se liga, meu parceiro Que eu não tô no ataque Eu tô na defesa Então se liga logo o trap Pou, na improvisação Eu mando meu refrão Eu sou Murrah Meu parceiro do Egito E então Cê é o Murrah do Egito Então é melhor cê falar Que esse faraó hoje vai voltar pra tumba E sou eu mesmo que vou enterrar Cê viu como tinha a diferença? Agora cê tem que aguentar Liga pra Peppa Pig Porque é só assim pra você ressuscitar Aê família Aê família Aê família Aê família Aê família Aê família O barulho real certo Quem gostou das rimas do Murrah Faz muito barulho Aê família